Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um requeijão Vou fazer um requeijão cremoso, temperado, gente, pensa numa delícia, esse requeijão fica maravilhoso E vocês podem fazer em casa, olha, fica maravilhoso esse requeijão Vou mostrar pra vocês a delícia que é, olha só Requeijão cremoso temperado, olha que delícia Olha só, olha a consistência desse requeijão, gente, olha isso, olha a consistência, tá vendo? Gente, fica maravilhoso, faça que vocês vão amar esse requeijão, porque é maravilhoso, hein? Que facinho de fazer, rapidinho vocês fazem, nossa Vocês não levam nem meia hora pra fazer esse requeijão, hein? Ó, a consistência Olha só, que delícia Muito fácil de fazer, tá? E fica maravilhoso Vamos pra receita então, do nosso requeijão cremoso Temperado, fácil, rápido e delicioso Vamos pra receita então? Vamos fazer o nosso requeijão Temperado Ó, não tenho nada na panela Eu vou usar o que? Um litro de leite Gente, eu tô usando esse leite aqui, ó Aí vocês vão falar, posso fazer com leite de caixinha? Pode, com leite de caixinha integral? Pode Mas com esse leite aqui, ó Leite tipo A, pasteurizado Fica melhor, fica mais gostoso De caixinha fica bom Mas esse aqui fica mais gostoso, tá bom? Ah, não tem de saquinho Tem aquelas garrafas também Esse leite aqui, ó Vende naquelas garrafas também Fica lá naquela parte de geladeira do supermercado, tá? Eu vou usar um litro de leite Ó, tipo A Esse leite tem mais gordura Por isso que ele fica melhor Mais gostoso do que o leite de caixinha, tá? O leite de caixinha dá Mas não fica tão gostoso quanto esse aqui, ó Esse aqui fica maravilhoso Fica Parecendo aquele comprado, hein? Ó, eu paguei R$3,60 nesse leite aqui O requeijão, eu vi o preço dele Ele tava R$6,30 Tá? Pelo menos aqui na minha cidade Aqui no interior de Jundiaí Aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo Ó Eu vou abrir esse leite aqui Ó Vamos ferver Quando ele levantar a fervura Aí vamos colocar Tem que deixar ele ferver, tá? A hora que ele ferver Ele levantar a fervura Que ele ferveu Eu vou acrescentar 4 colheres de sopa De vinagre de maçã Tô usando vinagre de maçã Posso usar vinagre de vinho tinto? Não, gente Tem que ser vinagre branco Ou de maçã Ou de álcool Ou limão Também dá certo, tá? Caldo de limão Também dá certo Mas eu Eu prefiro usar O vinagre de maçã É o que eu mais gosto Tá? Eu acho melhor O de maçã Vamos deixar ferver Pra gente colocar o Vinagre Pra vocês verem que ele vai talhar E depois vamos bater no liquidificador Com creme de leite Tá? Sal Ó Tá começando a ferver Tá vendo? Tem que esperar ele ferver, tá? Ó Tá começando a ferver, ó Agora a gente vai acrescentar O vinagre Ó Começou a subir Vamos acrescentar o vinagre agora Vou usar 4 colheres de sopa de vinagre, tá? Uma Duas Três Quatro Olha, ele já talha na hora Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele talha na hora Às vezes tem pessoas Em outros vídeos Tem mais vídeos de requeijão aí, tá? Tem um de requeijão cremoso Caseiro Que eu faço também Tem um de caixinha também Aí no canal Eu vou deixar no final desse vídeo Os outros requeijão Aí tem pessoas que falam Ah, mas o meu leite não talhou Se o leite não Se você não deixar o leite ferver Ele não talha Tem que deixar ele ferver Ó Tá vendo? Tá vendo como talhou? Agora não fica mexendo Ele talhou Vamos deixar Descansar 15 minutos aqui Depois de 15 minutos A gente vai tirar Esse Queijo que talhou Esse Leite que talhou Eu vou coar Depois eu vou batendo No liquidificador, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Batendo no liquidificador Eu vou deixar aqui 15 minutos Pra eu poder tirar isso aqui Ah, uma outra Uma outra dica Esse soro aqui Vocês não joguem fora Com esse soro E o soro não fica azedo, tá? Não fica azedo Vocês podem fazer bolo Pode fazer pão Quando vai fazer pão Em vez de colocar água Pode colocar esse soro Que eu já fiz Pode colocar O primeiro vídeo que eu fiz Do requeijão Eu joguei o soro fora Porque eu não sabia Que a gente aproveitava Aí depois Várias pessoas no comentário Falaram Ah, o soro tem tanta vitamina Não joga fora Então quando eu faço Esse requeijão aqui Eu aproveito o soro Então eu guardo o soro Se eu não for usar O soro Eu deixo ele esfriar Coloco na garrafinha E congelo Aí quando eu for fazer um bolo Um pão Eu uso o soro, tá? Às vezes a gente pode até bater Também O marido bate também Com banana Com leite Sabe? Banana e leite Também fica maravilhoso Não jogue o soro fora, tá? Vamos deixar aqui então 15 minutos Daqui a pouco eu volto Olha Já coei Tá vendo? Ó Ó o soro Tá vendo? Desse soro aqui Ó Que a gente guarda ele, tá? Não fica azedo não, viu gente? Agora vamos bater No liquidificador Essa massa aqui, ó Agora vamos bater agora Ó Aqui Ó Ó como que ela fica Tá vendo? Ó Ficou a massa, ó Ó Vamos pôr no liquidificador Escorri o soro, né? Ó Tô colocando Menos de uma colherzinha De chá de sal Sal é a gosto, tá? Vou colocar Vou temperar com orégano Também é a gosto Aqui eu tenho uma caixinha De creme de leite Eu vou acrescentar Meia caixinha Vou colocar meia caixinha Meia caixinha, tá? É ele que vai dar consistência Agora eu vou bater isso aqui Olha, já bati Vocês viram que fácil? Meia caixinha de leite Escorre bem o soro, tá? Coloca meia caixinha De creme de leite Ó Vai ter que escorrer bem o soro Se deixar com soro Eu deixei só a massa Deixa eu pegar uma outra coisa Pra puxar tudo isso aqui Olha a maravilha Que ficou o nosso requeijão cremoso Ó Tá vendo? Nosso requeijão cremoso Temperado com orégano Ó a delícia, gente Olha isso E olha que ele tá quente ainda, hein? Agora é só levar pra geladeira Deixar ele esfriar E saborear Olha só Ó a delícia Essa é a textura dele agora Quente, né? Mas ele vai ficar mais cremoso Mais consistente Depois que ele esfriar Na geladeira Tá? Deixa eu pegar uma bolachinha aqui Pra mostrar pra vocês Ó Vou passar um pouquinho Na bolachinha Olha a textura Tá quente, hein? Ainda não tá gelado Olha isso Que delícia Nosso requeijão cremoso temperado Fácil, rápido e delicioso Olha Bom, gente Então se você viu a receita E não for inscrito no canal Ah, deixa eu colocar num copo Pra vocês verem quanto rende, né? Vocês vão querer saber, né? Ó Rendeu um copo Tá vendo? Um copo de requeijão E ainda sobrou esse tanto aqui, ó Olha o tanto que sobrou Tá vendo? Isso foi o que rendeu Bom, gente Então essa foi a nossa receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito no canal E gostou da receita Se inscreve no canal Dê um joinha Gente, compartilha o vídeo Se vocês gostaram da receita, tá bom? E essa foi a nossa receita de hoje É o nosso Requeijão cremoso temperado Fácil, rápido e delicioso Muito obrigada Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Muito obrigada